Olá, conheça algumas das recentes decisões do STJ. A terceira turma reafirmou que plano de saúde deve inscrever recém-nascido, filho de dependente e neto do titular na condição de dependente e custear internação que supere o trigésimo dia desde o nascimento. E também na terceira turma, os ministros decidiram que empresas gerenciadoras de aplicativos de transporte não devem ser responsabilizadas civilmente no caso de roubo cometido por passageiro contra motorista credenciado pela plataforma. E para a segunda sessão do STJ, cabe à Justiça Estadual julgar a ação de superendividamento mesmo se um ente federal integrar o polo passivo da demanda. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!